Quem somos? O que buscamos? A DINI-1 apresenta o núcleo técnico operacional do maior centro de diagnóstico em genômica da América Latina. Somos especializados em exames genéticos de alta complexidade e medicina personalizada. Oferecemos o melhor da medicina diagnóstica para nossos pacientes e contamos com uma equipe de especialistas em genômica, biologia molecular e bioinformática. Temos à nossa disposição o que há de mais inovador para aumentar a efetividade do tratamento e qualidade de vida dos pacientes. Contamos com equipamentos de amplificação e sequenciamento de última geração e metodologia de análise avançada. O nosso compromisso é trazer um diagnóstico de precisão com excelência. Trabalhamos juntos para entregar sempre o melhor resultado, porque aqui cada paciente é único. Você é a nossa razão de existir. Olá pessoal, boa tarde a todos aqui, quem está falando é a Fernanda Velloni. Queria dar as boas-vindas a todos os participantes aqui para o início desse curso, essa grande parceria entre a Jin Wan e o Daz Educa. Uma breve introdução sobre o curso. Vocês já devem ter visto todo o material de divulgação que foi disparado nas redes sociais dos WhatsApps na semana passada. Vou dar um vídeo, dou um Léo Cayate explicando um pouco sobre o curso. A ideia é que a gente consiga ter cada vez mais interação entre as nossas áreas diagnósticas e por isso a importância de ensinar, né? A aprender outras especialidades e nesse caso, então, a Jin Wan se propôs, sobre a liderança do Léo Cayate, a ensinar para nós radiologistas e outros patologistas um pouco da genética, né? Para a gente conseguir entender um pouco dessa nova área que tem sido cada vez mais frequentemente citada em todos os nossos contextos da medicina e a importância de a gente aprender um pouco sobre isso. A ideia, o curso, ele vai começar com algumas aulas introdutórias, com conceitos mais básicos relacionados à genética. As aulas vão ocorrer às 5 horas da tarde, né? Diariamente, com exceção dos feriados. E após essas aulas introdutórias e relacionadas a conceitos básicos, teremos início, então, algumas aulas bem específicas de cada especialidade para que cada um de nós aí, radiologistas, a partir daí a gente pode eventualmente selecionar aqueles temas que estão mais relacionados à nossa prática, né? Hoje, então, a gente vai começar com o Dud. Obrigada, Dud, pela sua disponibilidade e boa aula. Boa tarde. Obrigado, Fernanda. Obrigada pela introdução. Quero parabenizar o doutor Cayate pela iniciativa também. É um prazer para mim estar falando com vocês. É uma honra estar abrindo esse curso. A ideia é que eu possa apresentar conceitos básicos mesmo, que acho que muitos já viram, mas que ele não precisa ser reproduzido a cada aula, né? Então, eu vou falar hoje de conceitos básicos mesmo e na quarta-feira de metodologias. Sem entrar no mérito de nenhum tipo de modelo ou de doença específica. E depois os colegas vão se aprofundar em cada uma das especialidades das doenças, como foi definido pela Fernanda. Queria lembrar só que a Dinuan tem o seu NAM próprio, que está aí o telefone, e onde vocês têm acesso aos especialistas da Dinuan, informações sobre metodologias, enfim. Tudo que for necessário para um contato médico está disponível no nosso NAM. E eu vou começar falando de conceitos básicos em biologia molecular e genética. Então, brevemente, né? Vou falar só rapidinho por que o Leonardo me pediu para fazer essa aula introdutória, por que eu me sinto preparado para fazer isso. Eu comecei a trabalhar, sou biólogo, e eu comecei a trabalhar com biologia molecular já para diagnóstico em 1986. E de lá para cá é o que eu faço. Sempre fiz, continuei fazendo, já há um tempão, né? Em 1986, nós estamos falando aí de 34 anos trabalhando com diagnóstico molecular. Então, eu vi muita coisa acontecer, evolução das técnicas e das tecnologias. E, então, me sinto confortável de falar um pouco dessa... de como tudo isso transcorreu e onde isso culminou no ponto que nós estamos hoje. E como esse é um curso que foi pensado para ser radiologistas, como o doutor Kayate colocou, principalmente radiologistas, mas todo mundo é bem-vindo para assistir, eu quis começar com uma imagem de radiologia, que é a única imagem que eu conheço, na verdade, e que é a mais famosa na nossa área, que é o modelo da dupla hélice de DNA, desenvolvido por Watson e Crick, publicado aí, agora vai fazer o aniversário, dia 25, sexta-feira, publicado em 1953. Então, esse modelo, e que a gente tem que ser honesto e correto com a história também, não foi o Watson e Crick que fez, na verdade, quem fez essa difração de raio-x do DNA foi uma mulher, a Rosalyn, e muita gente acha que ela deveria ter recebido o prêmio Nobel junto com eles também, não recebeu talvez pelo machismo da época, mas a imagem foi ela quem fez, e eles olhando a imagem é que se deram conta da dupla hélice, de como funcionava essa estrutura da dupla hélice, a imagem obviamente não está muito boa aqui à direita de vocês, mas foi essa imagem que deu o clique na cabeça deles, então, o Watson, na época, com 23 anos de idade, o Crick um pouco mais velho, ambos trabalhando em Cambridge na época, elucidaram a estrutura da dupla hélice de DNA. E o que estava claro para eles é que deveria haver alguma molécula dentro da célula, obviamente, que fosse responsável pela hereditariedade, e pouco antes disso, do Watson e Crick, já tinha sido caracterizado que a molécula que era responsável pela hereditariedade, a transmissão da informação genética, eram os ácidos nucleicos. Isso foi desenvolvido, foi descoberto, digamos assim, nos anos 40, por uma série de pesquisadores, o Jacob e o Monon na França, e alguns outros na Alemanha também. E o interessante é que na época, eles não achavam que o DNA era a molécula da vida, mas sim as proteínas, porque as proteínas eram mais abundantes dentro das células, e mais variáveis também. Então, eles associavam aquela variabilidade das proteínas com o que a gente vê de variabilidade fenotípica, não só no homem, como em toda a natureza também. Mas havia esses quatro grupos grandes de macromoléculas, as proteínas, os polissacarídeos, os ácidos nucleicos e as gorduras, constituídos aqui embaixo pelos seus tijolinhos básicos, os nucleotídeos que fazem DNA e RNA, os aminoácidos, os 20 aminoácidos que formam as proteínas, os diversos açúcares que fazem os polissacarídeos, e os ácidos graxos que compõem as gorduras. E só para a gente ir do micro para o macro, pensar, o modelo atômico já existia, que os átomos formam moléculas, as moléculas, por sua vez, formam as macromoléculas, e a partir daí a gente tem, pensando até em termos de evolução, quando as macromoléculas foram capazes de se agregar na forma de uma organela e de se reproduzir, é que a gente já tem o início da reprodução, que marca o início da vida na Terra. E a partir daí, se foi sofisticando, algumas organelas se organizaram em células, as células em tecidos, tecidos em órgãos, e os órgãos em sistemas, formando um organismo completo, no caso, obviamente, um organismo eucariótico complexo, como o ser humano. E o interessante que a gente tem, do nível de organela até o organismo completo, organismos, obviamente, que são ou simplesmente uma organela, ou unicelulares, como o protozoário, por exemplo, depois tecidos mais simples, e até os organismos mais complexos. E tudo isso, toda a receita para fazer isso, está no nosso DNA. E aonde está isso nas células que compõem os organismos? Bom, essa é uma microscopia eletrônica de um corte de intestino, intestino humano, ou de algum outro mamífero, em que a gente vê aqui vários tipos celulares, e a que a gente está vendo aqui é o núcleo da célula, o citoplasma da célula, e no núcleo da célula a gente vê essa área mais escura aqui de cromatina mais densa, mas tudo o que a gente está vendo aqui basicamente é ácido nucleico do DNA que está associado a proteínas que estão sempre ligadas ao DNA. E ainda a gente consegue enxergar no citoplasma dessas células algumas mitocôndrias, como vocês estão vendo aqui, que a gente vai falar um pouquinho a seguir. Um adulto, um ser humano adulto, tem cerca de 40 trilhões de células. e todo o material genético, ou quase todo, como a gente vai ver também, está no núcleo. Não dessa forma bonitinha, desenhada aí, que são esses cromossomos, que é como a gente pensa quando a gente idealiza e imagina o DNA, mas dessa forma que eu mostrei para vocês, a gente não está vendo nenhum cromossomo aqui. Porque esse DNA que está presente no núcleo da célula empacotado, ele não fica na forma de cromossomo. Ele só vai assumir aquela forma de cromossomo quando a célula vai entrar no processo de divisão. Então, se a gente pensar, se a gente pudesse esticar a fita de DNA que está dentro do núcleo da célula, essa fita teria em torno de 3 metros de comprimento cada célula. E, claro, que todas as células têm o mesmo tamanho, o mesmo conteúdo de DNA. Então, todas as células humanas diploides, que são todas as células do nosso corpo, exceto os gametas, os espermatozoides e os óvulos, têm o mesmo conteúdo de DNA, a mesma quantidade, e o DNA exatamente igual em todas as células do mesmo indivíduo. Aqui, a foto já está mostrando isso, as células entrando em processo de divisão. Aqui a gente está vendo uma metáfase, quando as células, então, aqui não são células humanas, de algum outro micro-organismo, que eu não me lembro qual é, em que a gente já vê os cromossomos sendo divididos, para cada lado, para a célula depois se dividir aqui e gerar duas células filhas com exatamente o mesmo conteúdo de cromossomos, que foram duplicados antes do processo da divisão celular. Então, nesse momento, é quando a gente enxerga, é muito mais bonito, é muito mais fácil a gente entender e saber que aquele DNA está dividido por toda essa cromatina, por todos esses cromossomos. E aí, então, mais ou menos, isso que estamos falando já do fim do século XIX, começo do século XX, também, claro que com o aprimoramento dos microscópios e de técnicas de laboratório, foi possível estudar as células quando entram nesse processo de divisão e estudar e organizar os cromossomos humanos, aí já uns 30 anos depois, em 1930, 1935, com o Morgan que organiza e mede o tamanho dos cromossomos também e chega nesse conceito que as células humanas têm 22 pares de cromossomos, mas os cromossomos sexuais de fisídeos, esses pares, a grosso modo, a gente herda um do pai e um da mãe, mas eles sofrem um certo rearranjo no momento das divisões celulares e a gente, na verdade, é uma mistura, então, do genoma do pai com o genoma da mãe e não duas cópias separadas do genoma do pai e da mãe, um braço do pai e outro braço da mãe, não é assim que funciona, a gente tem uma mistura que é muito importante para gerar diversidade, basicamente, não é a importância do sexo para todas as espécies, não é o que vocês estão pensando, mas é justamente para gerar diversidade, a gente praticamente não tem seres vivos que não tem algum tipo de recombinação, de mistura do material genético, que é o que a gente conceitualiza, chama de sexo. E aí, começa a nascer a genética como especialidade, onde se procura se correlacionar o que acontece com os cromossomos versus o que se vê em termos de aparência e de fenótipo. Então, aqui está ilustrando só dois casos que são clássicos na genética, do lado esquerdo a gente está vendo aqui três cromossomos 21, vocês podem ver aqui abaixo que tem um cromossomo a mais, então a maneira de se trabalhar isso é fotografar essas células com os cromossomos parados na metáfase e aí dispostos no microscópio e depois o olhar treinado dos observadores conseguem ir casando os cromossomos, sabendo, esse daqui é o 1 e o parzinho dele do 1, vocês vão notar que o cromossomo 1 é o maior e isso vai diminuindo, então o 21 é um dos menorzinhos, o 22 é o menor de todos e depois a gente tem os cromossomos sexuais. Então, até por isso que alterações dos cromossomos que são menores são mais compatíveis com a vida como a própria trissomia do 21 e outras microdeleções, por exemplo, do cromossomo 22, síndrome de geórgica, síndrome de genética, já uma perda do cromossomo 1 levaria a uma enorme perda de material genético porque ele é muito maior e isso não é compatível com a vida. Então, do lado direito aqui a gente está vendo um outro tipo de alteração genética comum, a gente vai discutir isso bem mais tarde lá, que é uma translocação cromossômica, então é aqui a translocação entre o cromossomo 9 e o cromossomo 22, vocês podem ver que o 22 está faltando um pedacinho que foi grudado aqui no cromossomo 9, é o famoso cromossomo filadélfia da leucemia melóide crônica, então isso também foi verificado através de técnicas de citogenética, basicamente olhar o humano e muito detalhado, muito atencioso para perceber esse tipo de alterações que são alterações grosseiras, a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. E aí a gente entra no primeiro ponto aqui, todo o DNA que a gente vai analisar está no núcleo da célula, basicamente está, e por isso, por exemplo, glóbulos vermelhos, que são as hemácias, são células em humanos que não têm núcleo, então, a grosso modo, células vermelhas não têm DNA e não serve para a gente nem fazer nenhum tipo de estudo que necessite de DNA, estudos genéticos, assim como as plaquetas também são fragmentos de células que não contêm núcleo, portanto não contêm DNA, também não servem para a maior parte dos estudos genéticos, mas é importante a gente colocar aqui num curso básico que além do núcleo onde está a grande quantidade do nosso DNA, a gente tem uma fonte de DNA extra-nuclear que são as mitocôndrias. O mitocôndria é uma organela responsável pela respiração celular, pelo processo de produção de energia dentro da célula que tem seu DNA próprio, chamado de DNA mitocondrial. Esse DNA mitocondrial ele é muito pequeno, então vamos já aqui colocar o primeiro conceito, o DNA humano tem 3 bilhões de pares de bases que estão distribuídos por aqueles 23 cromossomos como eu comentei com vocês, enquanto que o DNA mitocondrial tem 16 mil pares de bases, então ordens e ordens de grandeza menor, mas cada célula tem de 100 a 1.000 mitocôndrias e cada mitocôndria tem várias cópias do DNA mitocondrial, então o DNA mitocondrial já é amplificado naturalmente, porque tem várias cópias em cada mitocôndria e várias mitocôndrias em cada célula. E o DNA mitocondrial ele não é essencial, não é super importante da gente estudar, em geral, na maior parte dos estudos se ignora o DNA mitocondrial, mas alguns estudos são importantes porque ele tem uma característica muito interessante, que é a herança materna. então o DNA mitocondrial ele só vem da mãe, porque o espermatozoide não injeta suas mitocôndrias no óvulo no momento da fecundação, então toda a liagem mitocondrial provém do óvulo, portanto é materna. Isso permite estudos de liagem materna, isso permite a gente investigar alguns tipos de ancestralidade e também estudar doenças que estão relacionadas com genes contidos no DNA mitocondrial. A gente vai falar mais sobre isso a seguir. Eu coloquei aqui à esquerda uma analogia que se faz em termos evolutivos e que é correta de que a mitocôndria ela era uma bactéria muito primitiva que passou a viver dentro de uma célula eucariótica e se tornou simbiótica dentro da célula eucariótica. A teoria endossimbiontica é a teoria que prevalece em termos de evolução celular. Então as células eucarióticas captaram uma mitocôndria lá primitiva que passou a viver lá dentro da célula eucariótica e com o tempo inclusive foi perdendo o seu material genético. Então muitos genes que codificam para proteínas que atuam na mitocôndria vivem no núcleo da célula, vem do núcleo da célula. E a mitocôndria foi perdendo, perdendo, perdendo o seu material genético ficando um material genético muito reduzido mas que ainda é codificante e tem uma ação no funcionamento da mitocôndria. Aqui à esquerda vocês estão vendo uma microscopia eletrônica de uma mitocôndria exatamente como aqui procurando fazer uma analogia com uma célula bacteriana cuja característica principal é obviamente ela não tem núcleo ela tem todo o material genético dissolvido em sua célula e toda a síntese de proteínas também ocorre no mesmo local tudo misturado aqui dentro da célula procariótica a célula bacteriana. Aqui tem a foto de uma bactéria até mesmo um microscopio eletrônico de uma bactéria flagelada como vocês estão vendo aqui e aqui o material genético o DNA dela todo associado com ribossomos no citoplasma celular no contexto celular versus a organização muito mais evidente de uma célula eucariótica então aqui a gente está vendo um hepatócito como um exemplo de célula eucariótica vocês conseguem reconhecer perfeitamente o núcleo depois a gente tem uma série de organelas além de mitocôndrias a gente vê aqui o complexo de Golgi onde é feita a glicosilação e outras modificações das proteínas os retículos retículo endoplasmático rugoso e os ribossomos que são os sítios de produção de proteína e aqui de forma esquemática a mesma coisa além disso seria importante a gente comentar quer dizer a gente já falou de dois das duas fontes de DNA humana o grosso modo vem das células eucarióticas vem dos nossos núcleos das nossas células a gente também tem esse componente de DNA mitocondrial mas a gente tem um outro genoma que está sendo muito importante hoje em dia muito estudado que é o nosso microbioma então o que é o microbioma humano o microbioma humano são todas as bactérias que habitam no nosso corpo e como essas bactérias tem os seus próprios genes mas que ao viver no nosso corpo a grande parte delas estabelece um processo simbiótico conosco de forma que elas influenciam o bem-estar a vida a saúde dos seres humanos então o quanto elas influenciam eu diria que isso está sendo revelado nos últimos cinco anos até então a gente tinha uma visão muito direcionada em que o micro-organismo em geral é ruim ou seja qualquer vírus qualquer bactéria o que ele faz é causar doença e o que não é verdade a gente sabe hoje que é muito importante para a gente ter uma série de bactérias no nosso trato digestivo porque isso é importante para a nossa alimentação para a nossa nutrição para o nosso estado de saúde então é isso que o microbioma procura caracterizar só para a gente comparar a gente tem mais ou menos a mesma quantidade de células humanas no nosso corpo do que o que a gente tem de bactérias e um número muito superior de genes de bactérias atuando no nosso corpo do que nossos próprios genes também então é correto pensar que o microbioma é um segundo genoma que a gente está aprendendo começando a conhecer a relação dele com a nossa saúde o nosso bem-estar com a nossa fisiologia e por último uma outra fonte de ácidos nucleicos também que também existe no nosso corpo e tem cada vez mais sido estudada a gente vai ver um pouquinho disso na aula de quarta-feira mas tem um impacto importante sobre as técnicas e métodos utilizados hoje em dia na medicina diagnóstica molecular que é o cell free DNA então o cell free DNA o DNA livre de células ele é exatamente isso que o nome está dizendo ele é um DNA livre de células então ele é uma quebra de paradigma porque até pouco tempo a gente achava que só dentro das células que a gente encontrava DNA tudo que eu falei até agora acontece dentro da célula o DNA nuclear está dentro do núcleo da célula o DNA mitocondrial está na mitocôndria que está dentro da célula e o DNA bacteriano obviamente está fora do nosso corpo desculpa fora das nossas células na maior parte das vezes existem algumas bactérias que vivem dentro das nossas células mas a maioria vive fora e nos influencia de outras formas mas aqui nós estamos falando de fluidos acelulares como plasma representado aqui nessa foto à esquerda onde sempre se considerou que onde não há célula não há material genético portanto o plasma não é de interesse para a gente purificar DNA e fazer os estudos moleculares e nos últimos 10 anos pela possibilidade de trabalhar com métodos de amplificação a gente descobriu e aprendeu que o plasma tem sim DNA é um DNA diferente do DNA que a gente encontra no núcleo das células ele tem esse nome portanto de self-free DNA e ele tem muito pouco no plasma então eu coloquei aqui uma comparação 1 ml de sangue tem cerca de 5 vezes 10 a sexta 5 milhões de neocócitos são as células nucleadas que tem DNA portanto no sangue o que equivale mais ou menos a 33 microgramas de DNA por ml 1 ml de plasma é o equivalente a 1500 células então é muito 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 menos do que o que a gente obtém do sangue então só vale a gente estudar esse DNA provindo do self-free DNA quando for interessante e superior em termos de uso em relação a utilizar o DNA genômico como a gente se refere a esse DNA clássico que a gente purifica das células então o self-free DNA hoje tem sido utilizado em várias modalidades da medicina diagnóstica o mais conhecido é o NIPT o teste pré-natal não invasivo que utiliza o self-free fetal DNA livre de células fetal presente no plasma de uma mulher grávida e numa mulher grávida então daquele total de self-free DNA que eu vou encontrar cerca de 7 até 10% desse self-free DNA é de origem fetal na rejeição de transplantes a gente também tem o self-free donor DNA o DNA livre de células que é proveniente do órgão doado assim denominado donor então ele oscila quando você não tem a rejeição do órgão transplantado o percentual de DNA proveniente do doador nesse self-free DNA é baixo quando você tem a rejeição pela distribuição do órgão transplantado esse valor aumenta e isso é um sinal de que o órgão está em sofrimento depois do câncer onde é o principal nem diria o principal mas tão estudado quanto tão usado quanto o fetal a gente tem o self-free tumor DNA o DNA proveniente do tumor que também concentra no plasma e permitiu a gente chegar nesses testes denominados genericamente de biópsia líquida e por último a detecção de patógenos de DNA e de RNA no plasma de patógenos se denominou microbial o self-free DNA DNA livre de células proveniente de micróbios então ele também está presente lá em qualquer tipo de infecção mas em concentrações muito, muito baixas o que requer técnicas muito avançadas de amplificação para ser capaz de detectar essa outra fonte de self-free DNA bem chegando aqui então acho que isso a maior parte das pessoas já ouviu falar mas só relembrando em termos de conceito e aqui colocando outra vez dentro da célula eucariótica a gente chega no dogma central da biologia molecular que foi estabelecido nos anos 50 e 60 que é DNA codifica para RNA que codifica para proteína então Watson e Crick conseguiram decifrar a estrutura do DNA a dupla hélice como isso era capaz de permitir a conservação da informação genética que em última análise é a hereditariedade mas eles não entraram no mérito da funcionalidade do DNA como é que a informação fitada no DNA se traduz em funcionalidade em fenótipo e isso foi sendo vários pesquisadores foram agregando esse tipo de conhecimento até culminar nesse dogma central que se cristalizou e que é em cima dele que todo mundo trabalha acredita essa é o conceito fundamental da biologia molecular então o processo do DNA se duplicar é chamado de replicação e foi esse o que foi elucidado pelo modelo da dupla hélice do Watson e Crick depois a gente tem um processo em que o DNA trechos de DNA são transcritos formando o que a gente chama de RNA mensageiro esse processo é chamado de transcrição e finalmente esse RNA mensageiro transcrito é traduzido em proteínas num processo chamado de tradução a duplicação do DNA obviamente ela acontece no núcleo da célula a transcrição de DNA para RNA mensageiro acontece no núcleo da célula por essas enzimas chamadas RNA polimerases e o mensageiro o RNA mensageiro então ele atravessa os poros aqui da carioteca a membrana que envolve o núcleo da célula vai ao citoplasma onde é feito o processo de tradução que é lido pelos ribossomos os ribossomos leem essa sequência de RNA e transformam isso numa proteína como isso acontece esse processo de tradução ele vai acontecer através do uso do código genético eu já vou chegar lá antes só a gente lembrar sem querer chatear ninguém a estrutura química do DNA então o DNA é sempre formado por um nucleotídeo que pode ser um dos quatro adenina citosina timina iguanina um açúcar que é uma penteose colocada aqui na parte direita da ilustração e o fosfato que é a fonte de energia que é clivada para fazer o crescimento da cadeia então essa é a estrutura básica do DNA sempre formada por uma das quatro bases nitrogenadas aqui tem toda a estrutura a base o açúcar que é a pentose e o fosfato que vai sendo incorporado onde vai sendo incorporada a nova cadeia o novo nucleotídeo na polimerização de DNA o RNA é muito parecido com o DNA mas ele tem ele utiliza uma base diferente que a gente não encontra no DNA que é a uracila então o RNA não tem timina ele tem apenas uracila que é uma base um pouco diferente e o DNA desculpa o RNA ele tem diferente do DNA aqui a gente tem a desoxirribose que é o açúcar que falta no oxigênio aqui nessa posição na posição do carbono 3 aqui a gente não tem a gente não tem todas as bases são desculpa todos os carbonos são desprovidos de são oxigenados portanto não temos a desoxirribose só ribose é o açúcar que compõe o RNA então essas são as duas diferenças básicas que parecem detalhes da bioquímica mas na verdade o RNA torna o RNA uma molécula muito mais instável do que o DNA que é muito instável tanto a temperatura ambiente fósseis etc a gente preserva muito bem o DNA assim como o material parafinado mas o RNA nem tão bem é mais difícil a conservação aqui está a ribose a desoxirribose falta um açúcar aqui nesse carbono 3 com oxigênio e aqui é oxigenado na ribose todos os carbonos são oxigenados também e é de outra diferença como eu comentei a uracila versus a tinina bom mas o que eles viram e é esse o conceito básico que todo mundo precisa ter é que sempre que houver uma base A do lado da fita ela vai parear com T e sempre que houver uma base C ela vai parear com G tá certo essa é a base e assim essa estrutura quando você separa essa dupla fita cada dupla fita cada simples fita separado ela permite que você construa uma fita exatamente complementar igual aquela fita mãe dado esse princípio da complementaridade então é assim que funciona a duplicação de DNA e por isso que ela é conservada porque você tem essa questão de que o A sempre vai parear com T o C sempre vai parear com G e eu falei que eu ia comentar com vocês como é que a partir de uma sequência de DNA é feita uma sequência de RNA e finalmente uma sequência de proteína o que faz isso o que permite que funcione sempre da mesma forma é o que se chama de código genético que foi decifrado muitos anos depois então se eu tenho aqui a minha sequência de DNA ficou faltando eu falar que cada três bases uma sequência de três bases formam o que a gente chama de códon e isso é importante por quê? porque três bases de DNA vão ser sintetizadas vão servir como molde para a síntese de três bases de RNA mensageiro três bases ou códon do RNA mensageiro é o que vai sinalizar para o ribossomo qual é o aminoácido que tem que ser colocado lá então por exemplo esse é o código genético a gente tem as quatro bases aqui a primeira posição do códon é U a segunda posição do códon é U e aqui a terceira posição do códon então se for U U eu sei que vou ter aminoácido fenioalanina o ribossomo reconhece esse códon e traz um aminoácido pelo RNA transportador traz um aminoácido fenioalanina se for C C e A eu vou ter a base o aminoácido prolina e assim por diante e a gente tem três códons especiais que são os stop códons onde quando isso é lido pelo ribossomo ele fala opa aqui acabou a síntese da proteína essa proteína terminou então é muito importante ter o códon de terminação e todo RNA mensageiro eucariótico sempre começa a síntese com o aminoácido metionina então o códon de iniciação é sempre para metionina e os outros códons estão todos aqui significados esse é o código genético na verdade isso é que permitiu que transformou a biologia molecular em engenharia genética em uma ciência exata porque através da sequência de DNA eu consigo predizer exatamente como é que vai ser a sequência da proteína isso permite portanto quando for capaz de manipular o DNA a gente manipular esse DNA de forma previsível porque eu sei exatamente qual vai ser o efeito de cada alteração de DNA utilizando o código genético a receita de um ser vivo um ser humano então são 3,2 bilhões de letras que é o genoma humano devemos dizer para a nossa humildade que o nosso genoma é muito menor do que o genoma de alguns outros organismos que a gente considera menos complexos como essa flor de 149 bilhões 50 vezes maior o genoma dela do que o nosso ou essa salamandra de 32 bilhões 10 vezes maior do que o nosso e esse é um slide dos mais importantes porque esse é o slide que fala como é que o nosso genoma está dividido então a gente vai ver aqui em contrário do que a gente pensa intuitivamente só 1,5% do nosso genoma codifica para proteínas então a gente foca muito nisso o DNA que faz RNA que faz proteína porque as proteínas aqui são as principais macromoléculas para o funcionamento da vida todas as enzimas todas as proteínas estruturais etc mas uma boa parte do nosso genoma não tem função conhecida a grande maioria do nosso genoma não tem função conhecida então cerca de 50% do nosso genoma quase é formado por sequências repetitivas que são fósseis provavelmente de infecções virais que nossas células lá atrás na evolução sofreram e depois isso foi se acomodando no nosso genoma e isso explicaria porque que alguns organismos tem genomas tão gigantes e tão desproporcionais a complexidade da forma de vida então quando a gente fala que a gente e aqui olha 50 um quarto do nosso genoma 26% são sequências chamadas íntrons que a gente vai ver a seguir o que são mas também são sequências não codificantes então só para mostrar quantos genes nós temos antes do início do projeto de genoma humano que foi concluído em 2000 a gente tinha várias estimativas do número de genes humanos a gente já sabe que um gene humano tem um tamanho médio de em torno de 5 a 10 mil pares de base então se você só dividisse o nosso genoma de 3 bilhões por esse número de 10 mil pares de base a gente estaria falando aí em uma estimativa de 50 a 100 mil genes na verdade o que a gente viu que a gente tem só de 20 a 25 mil genes muito menos por exemplo do que o arroz ou milho como vocês estão vendo aí então também não é o tamanho do genoma que nos dá a nossa complexidade e também não é o número de genes que nos dá essa complexidade a gente tem a mesma quantidade de genes basicamente do que esse verme que é um verme muito estudado na genética o C elegans e hoje a gente sabe depois do projeto de genoma humano em cada cromossomo qual é o tamanho do cromossomo o comprimento do cromossomo o número de variantes que a gente encontra naquele cromossomo quantas proteínas estão lá também então vocês podem ver isso nessa tabela o mapeamento do genoma humano está inteirinho concluído a gente sabe hoje todos os genes onde eles estão podemos até não saber para que eles servem mas a gente sabe em qual sítio cromossômico está e finalmente chegando na estrutura do gene o que é um gene o gene é um fragmento de DNA que codifica para uma proteína como vocês estão vendo aí e que tem basicamente três pedaços um pedaço que a gente chama de promotor que é uma região que não se transforma em proteína ela não tem significado ela não tem códons mas ela é muito importante no sentido de garantir a expressão desse gene a transcrição desse gene em um determinado momento a sequência promotora é a sequência que atrai e é onde gruda a genea polimerase que vai fazer a transcrição daquele fragmento de DNA e depois a gente tem nos genes eucarióticos as bactérias não tem isso sequências chamadas de exon e de índrons então um gene pode ter de um a muitos exons notem aqui o que acontece no processo de transcrição o RNA mensageiro ele remove os índrons as sequências vermelhas foram todas removidas e a gente fica então com a sequência digamos compacta do RNA mensageiro que essa sim vai ser traduzida em proteínas então os índrons são normalmente encarados como menos importantes já que eles não estão representados na proteína mas a gente sabe que algumas doenças algumas alterações nos índrons levam a erros em determinadas etapas dos processos metabólicos e genômicos e então portanto a gente às vezes é obrigado a estudar os índrons mas quando a gente solicita por exemplo um teste de exoma o que a gente está analisando são todos os exons de todos os genes 20 e 25 mil genes humanos quando a gente solicita um exoma clínico a gente está focando apenas aqueles genes os exons daqueles genes que se sabe que deve ter uma importância clínica maior estou falando aí de 3 a 5 mil genes os outros 15 a 20 mil estão representados no exoma total mas não são representados no exoma clínico e se a gente quiser estudar tudo a gente tem que fazer o genoma completo que aí é sequenciar os 3 bilhões de pares de bases então são tamanhos são cargas de sequenciamento muito diferentes a gente vai falar disso na aula de quarta-feira e finalmente para concluir tudo aí que eu falei é quando está dando tudo certo mas a gente esse processo de replicação do DNA ele é sujeito a erros e alguns tipos diferentes de erros que a gente já conhece muito bem a doença genômica de erros genômicos por definição é o câncer mas a gente também tem uma série de doenças genéticas que é esse campo que é estudado tão de perto pela Dino que são as doenças genéticas então também são fruto obviamente desses mesmos tipos de alterações que a gente vai encontrar no câncer a grande diferença é que a gente quando a gente está falando de doenças genéticas são alterações sempre herdadas ou quase sempre herdadas enquanto que a grande maioria dos cânceres não são alterações genéticas herdadas acho que isso vai ficar mais claro também na próxima aula mas quais são os tipos de alterações que podem acontecer a mais comum é a substituição um erro então no lugar de um C a DNA polimerase colocou um A e aí como foi na primeira posição do códon lembrando daquela história do código genético que eu falei eu vou ter alteração daquele aminoácido o aminoácido que está sendo colocado errado naquele lugar e muitas vezes um aminoácido errado muda totalmente a função da proteína e transforma uma proteína normal uma proteína com atividade de quinase por exemplo e que desencadeia uma divisão celular descontrolada que é a origem do processo neoplásico outro tipo de alteração são as inserções e deleções que estão representadas aqui abaixo então nesse cromossomo aqui a gente vê que ele ganhou regiões gênicas ele teve uma inserção desse DNA de algum outro cromossomo ou ele pode ter uma perda simplesmente como vocês estão vendo aqui falta essa barrinha vermelha aqui nesse cromossomo então houve um erro na divisão celular que levou a inserção de um fragmento aqui ou a deleção de um fragmento aqui e também esse tipo de alteração genética causa obviamente consequências quando afeta regiões importantes do metabolismo regiões regulatórias importantes no processo de diferenciação celular que podem levar ao câncer ou outros tipos de alterações de doenças genéticas depois a gente tem as alterações do número de cópias que não mudam a estrutura do gene não mudou a estrutura da proteína porque não há nenhuma diferença a proteína é exatamente igual mas ela é produzida em maior quantidade copy number variation então em vez de ter uma cópia eu tenho 10 e com isso eu vou ter uma produção anormal daquela proteína isso é muito comum também em diferentes tipos de câncer e outras doenças também a gente tem falado muito de câncer e outras doenças genéticas mas muitas doenças que não se sabia a base genética vai se descobrir doenças cardiológicas neurológicas que são decorrentes desse tipo de alterações de número de cópias então aqui é uma representação dos 21 cromossomos os autossomos onde você tem quando essa linha está assim significa que é normal a contagem daquelas regiões cromossômicas para baixo esse vermelhinho significa uma deleção e para cima uma uma inserção então aqui esse cromossomo aqui perdeu o DNA e esse cromossomo aqui no caso por exemplo o 7 perdeu o DNA e esse caso aqui esse cromossomo 8 ou 9 ganhou o DNA nessa região aqui e por último os rearranjos que são aquelas trocas como a gente falou do cromossomo em filadélfia um cromossomo perde e o outro cromossomo ganha é a translocação cromossômica em 40 minutos ou 30 40 minutos eu quis dar um panorama geral de conceitos de biologia celular e de genética muito básicos mas é o que a gente lida no dia a dia até mesmo sem perceber e eu vou ficar agora à disposição por alguns minutos se vocês quiserem fazer perguntas muito obrigado pela atenção de quem está me ouvindo Dud, tudo bem? Oi, tudo bem? Pessoal, boa tarde desculpem aí tem entrada atrasada eu estava no outro call mas eu queria agradecer demais ao Dud e ao pessoal da Gen1 por terem aceitado esse desafio e eu acho que isso vai ser realmente um modelo revolucionário de curso como você falou conceito básico mas básico é o que a gente está precisando nesse momento para começar o nosso diálogo e foi muito bem eu já tinha visto o seu material que você me mandou em antecedência eu tenho certeza que atingiu exatamente o ponto do que todo mundo precisava então eu queria te agradecer e todo o pessoal da Gen1 que está envolvido nesse curso convidar as pessoas que estão assistindo a continuar assistindo o curso nos próximos dias as agendas vão sendo liberadas a agenda dessa semana já está circulando em alguns dos grupos e a gente tentou juntar os temas em função das subespecialidades radiológicas justamente para que cada um se programe dentro da sua própria subespecialidade amanhã é feriado quando tem feriado não tem as aulas do curso exceto nos dias de feriados vão ser todos os dias úteis às 5 horas da tarde a próxima aula vai ser do DUDE também essa vai ser muito importante porque o DUDE vai falar sobre os métodos diagnósticos e as metodologias usadas em laboratório para os exames de genética e genômica então esses conceitos que ele trabalhou hoje ele vai desenvolver amanhã sobre como que a gente aplica isso na prática para fazer os exames e todos esses exames que o DUDE vai falar eles vão ser citados e vão ser reciclados ao longo das próximas aulas então é interessante realmente essas duas primeiras aulas essa fundamental de agora e a de quarta-feira que todo mundo tem a possibilidade de assistir que vai ajudar muito a entender as próximas DUDE fica à vontade com seus comentários a gente está acompanhando aqui os comentários são só de elogios de parabéns e tudo ótimo todo mundo falando muito bem que bom estamos muito satisfeitos Leonardo aqui quem está falando é o Felipe patologista o Felipe tudo bem pode falar à vontade DUDE parabéns pela apresentação foi muito boa obrigado sem dúvida é uma iniciativa revolucionária mesmo pela quantidade de gente que participou acho que vai ser de grande sucesso Léo acho que você pode comentar tem muita gente perguntando já se vai ficar disponível se foi gravado acho que você pode comentar qual é o projeto para essas aulas depois que todo o curso estiver sendo concluído legal muito importante sim bom a ideia na verdade desse curso a ideia original era a gente ter feito um simpósio físico antes do coronavírus a gente ter feito um simpósio físico de medicina de precisão para juntar no mesmo auditório pessoas de todas as subespecialidades da DASA para a gente falar sobre áreas de interface e como veio o coronavírus a gente teve que migrar para o modelo virtual e aí a gente pensou assim poxa ao invés de eu botar uma pessoa para gravar uma aula para depois eu distribuir uma aula gravada a forma mais fácil de gravar uma aula é através de uma live então a ideia a ideia da live a gente nem imaginava que seria esse sucesso todo estamos muito felizes de ver isso mas a ideia é que essa live sim fique gravada nas plataformas da companhia a princípio vai ficar gravada no workplace então vai poder ser acessível novamente para quem não pôde assistir vai poder assistir no workplace mas depois disso a gente vai tentar dar um tratamento de vídeo mesmo para empacotar essas aulas por exemplo quando for conversar com médicos neuro-radiologistas ou com neurologistas vai juntar as aulas básicas com as aulas de neuro cabeça e pescoço e vai divulgar um mini curso para eles então nada impede da gente reutilizar essas aulas depois e reempacotar elas conforme a necessidade ou também oferecer como um curso inteiro então a ideia a ideia desse curso e voltando ainda um pouco do que o Felipe falou a ideia desse curso era realmente trazer a simplicidade do tema para as pessoas que não estão tão acostumadas a transitar com facilidade nele eu me lembro de quando a gente fez o call junto com o pessoal da Gen1 para falar sobre como seria o desenho das aulas como seria a lógica de fazer as aulas e a gente notou o desconforto do pessoal da Gen1 e falou nossa mas isso é muito básico aí o que eu respondi foi exatamente o básico que a gente precisa agora quanto mais básico a gente conversar com as pessoas que não estão habilitadas com esses conceitos tão elevados de genética eu acho que mais a mensagem penetra e mais fácil fica da gente gerar essa interface então é muito bom e muito gratificante para a gente poder ver que as pessoas compraram essa ideia não só os palestrantes mas também a audiência e a gente torce para que vocês sigam assistindo também que a gente consiga aprender muito junto então se alguém tiver alguma pergunta ou vamos encerrar ou pode guardar para quarta-feira ou enviar aí para a organização e a gente responde quem tiver pergunta também pode depois se quiser lembrar de alguma coisa botar como comentário no vídeo lá no workplace quando for também porque aí depois o Dud pode ir passando no vídeo e pode ir respondendo também então a gente conta o Cristóvão está escrevendo um oi aqui Cristóvão quer falar alguma coisa deixa eu ver se eu consigo te dar voz aqui Cristóvão o Cristóvão é um dos grandes padrinhos desse curso apareceu uma pergunta aqui Marbele Guimarães de Oliveira como diferenciar uma mutação somática de uma mutação germinativa poderia falar um pouquinho sobre isso não falei para vocês que a gente tem essa dúvida que vocês falam com isso com a maior naturalidade e a gente fica meio que boiando nesses temas e é esse tipo de conceito que a gente realmente precisa para conseguir conversar com vocês essa pergunta é ótima e não é a primeira vez que eu recebo essa pergunta e basicamente assim a mutação germinativa está em todas as células do corpo igual então ela pode estar na célula do olho na célula do dedão do pé ou no sangue a mutação somática só está no tecido onde ela sofreu a mutação então no câncer de pulmão eu tenho uma mutação nas células do epitélio do pulmão que não está presente na célula da bochecha nem na célula do sangue da pessoa é uma mutação somática então a pessoa por exemplo que tem mutação de BRCA que está ligada ao câncer de mama tanto a mama dela as células da mama tem a mutação do BRCA quanto as células do sangue também então na prática quando a gente fala esse é um exame para ver mutação somática quer dizer que você precisa de tecido tumoral ou material tumoral e hoje a gente tem também visto no cell free DNA o cell free DNA também tem as mutações somáticas então a gente consegue investigar mas basicamente é isso é preciso de tecido tumoral para ver mutação somática germinativa significa o que nasceu com a pessoa exatamente que nasceu com a pessoa claro que se eu tiver uma amostra de tecido em que eu tenha câncer e áreas normais eu vou ter uma mistura das duas coisas de mutação somática e mutação germinativa mas a proporção a gente consegue claro que uma mutação somática muito difícil que ela atinja 50% de riqueza de presença de frequência que é o que você espera de uma mutação germinativa se a pessoa for heterozigota para a mutação ela vai ter 50% das sequências vamos dizer assim contendo aquela mutação se ela for desculpa heterozigota se ela for homozigota 100% das sequências daquela mutação olha mais duas perguntas aqui essa eu respondo rapidinho a aula de quarta-feira estará disponível nesta mesma sala ou será necessária uma nova inscrição pela forma que eles organizaram o curso pessoal do marketing eles divulgaram um link para cada aula então eu acho que a gente tem que fazer uma nova inscrição na dúvida o pessoal do marketing pode responder aqui se for mas eu acho que é uma nova inscrição por cada aula sim a segunda pergunta que veio aqui pergunta bem objetiva é com o plasma cell free que se dá o exame chamado de sexagem na oitava semana Ivan muito bom é assim a sexagem foi o primeiro exame de cell free fetal DNA que foi desenvolvido e ele é mais simples porque ele simplesmente olha para ver se tem sequências do cromossomo Y naquele cell free DNA se tiver a gente sabe que ela está grávida de um menino se não tiver a gente infere que ela está grávida de uma menina o que quer dizer isso é importante a gente salientar se uma mulher não grávida fizer o teste ele vai dizer que ela está grávida de uma menina porque não é um teste de gravidez simplesmente ele não encontrou cromossomo Y no plasma dela se um homem fizer o teste ele vai dizer que ele está grávido de um menino porque não é um teste de gravidez é porque ele tem cromossomo Y no plasma dele entendi esse foi o primeiro teste de cell free DNA depois um muito utilizado que é com RH com RH fetal funciona da mesma forma para mães RH negativas e a evolução disso foi o Nibit e para não ter mais spoiler também vamos ter uma aula dedicada a medicina fetal e infertilidade que é se não me engano a última aula desse minicurso que é lá para meados de maio que acho que já está no calendário verdade a última pergunta é doença de Charlie em 2014 é ausência de mitocôndria? não sei preciso investigar ficou devendo a essa não conheço nenhuma doença que seja de ausência de mitocôndria essa doença honestamente eu nunca ouvi falar vamos falar de apoptose em células mutadas nas próximas aulas? vamos falar de células mutadas vamos falar de mutação e um pouquinho de apoptose mas não vou falar de técnicas que investigam a apoptose propriamente que não é algo que a gente usa muito no nosso dia a dia estou focando aquilo que a gente utiliza na dia no ano entendi e nas aulas clínicas nas aulas de contexto clínico vai ser falado sobre isso de algum dos temas? acho que não não é um tema central aí nessas doenças nessas patologias que vão ser discutidas creio que não entendi entendi acho que essa é a nossa última pergunta aqui a gente já está um pouco adiantado no horário da sala virtual Dud eu deixo para você fazer seus comentários finais de novo ao Cristóvão escreveu aqui seria interessante depois falar com os colegas que assistiram a aula podem nos acessar como os colegas que assistiram a aula podem nos acessar bota de novo aquele slide do NAN da DINIWAN se puder que é um canal importante para quem quiser falar com a DINIWAN e se o pessoal do marketing depois tendo a lista dos participantes quiser botar divulgar algum canal de atendimento o Cristóvão falou isso muito bem para quem quiser tiver alguma outra dúvida quem ainda não for de dentro da DASA quiser também fazer algum comentário a gente pode até reavaliar esse curso já que a gente percebeu que teve interesse inclusive de fora da DASA é uma coisa muito boa para a gente perceber a gente pode ver maneiras como a gente facilita que tenha esse acesso para fora desculpa que apareceu uma pergunta aqui também sou ginecologista e trabalho com reprodução assistida muito interessante a aula que legal muito bom saber então assim é que realmente está um pouco adiantado no horário da sala eu queria deixar para você dar suas considerações finais Dud e estender novamente o convite para que todo mundo continue assistindo essas aulas a gente programou para que sejam diariamente às 17 horas nesse mesmo formato dessa mesma forma sempre conteúdo de alta qualidade aulas curtas com alguns comentários depois um abraço para todo mundo Dud muito obrigado e todo mundo da DINI One e o marketing por esse trabalho impecável que está fazendo de divulgação e a Fernanda pelo DASA Educa também um abraço Dud por favor fica à vontade obrigado eu quero agradecer a oportunidade para mim é um prazer preferia estar vendo vocês face a face seria muito melhor quero agradecer o pessoal da retaguarda todo o pessoal da DINI One do marketing também a Fernanda pela disponibilidade quarta-feira a gente continua espero que vocês tenham gostado é muito uma tarefa complicada tentar resumir aí 50 anos de avanços e de conceitos em esse curto período de tempo mas acho que dá para dar uma noção do que é os elementos principais da genética e onde eles se encaixam com a medicina diagnóstica quando a gente falar dos métodos talvez isso fique ainda mais claro tem meu e-mail no fim do último slide jose.levi.ext arroba daza.com.br estou à disposição boa noite para todo mundo até quarta-feira tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti